Fala galera do nosso canal, estamos aqui começando mais um vídeo hoje para falar sobre treino de tríceps. No vídeo anterior, eu comecei uma nova sequência de vídeos, onde eu vou te trazer detalhes simples, porém muito eficientes, para você melhorar o seu treinamento. Vai ter um vídeo para cada grupo muscular. O primeiro vídeo foi sobre bíceps e hoje vamos falar sobre tríceps. Então, pequenos ajustes, detalhezinhos para você aprimorar a sua técnica, para você aprimorar a sua execução, para você aprimorar o acionamento dessa musculatura, para melhorar o seu conforto articular e você ter mais resultados nos seus treinos de tríceps. Então, vem comigo que hoje a gente vai trazer algumas dicas para você deixar o seu treino de tríceps mais eficiente e com isso, ter uma melhora rápida e muito expressiva nos seus tríceps. Primeira dica, não vai ser sobre treino de tríceps, mas como você ter aquisição de ótimos produtos por um excelente preço. Lembre-se de utilizar o cupom Pacho, seja na hora de comprar o seu suplemento lá no site da Probiótica, seja na hora de comprar o seu manipulado lá no site da Oficial Pharma, seja na hora de comprar a sua roupa para ficar no estilo lá no site da Beast, ou seja na hora de comprar a sua pasta de amendoim para deixar a sua dieta mais saborosa lá no site da Dr. Peanut. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, na hora da compra não esquece, utilize o cupom Pacho para dar aquela fortalecida para o canal. Bom, vamos iniciar com uma dica para o tríceps test. Tríceps test, um dos mais eficientes exercícios para tríceps, porém vocês raramente vão ver eu utilizando o tríceps test com barra, vocês vão ver sempre eu utilizando o tríceps test com cabo. E existe um motivo para isso. Eu já gostei muito do tríceps test com barra, fazia muito, mas eu fui percebendo que atletas que fazem bastante esse exercício, que treinam ele pesado, acabam tendo aí dores de cotovelo, epicondilites, desconfortos aí grandes, que acabam até às vezes limitando muito o treino. E nessa época, eu fui um dos que fazia test ali com 35, até 40 quilos cada lado eu cheguei a fazer o test. E meu cotovelo na época começou a pegar bastante. E eu me encontrei com esse movimento aqui, ó. Passei a fazer o tríceps no cabo, num banco inclinado aí, levemente inclinado. Olha só. Olha só. Então, o que eu faço? Eu coloco um banco inclinado, faço utilizando a corda. O fato de eu estar inclinado e de estar puxando a corda que vem de trás, levemente o meu cotovelo vai para trás. E isso aqui diminui a tensão no meu cotovelo e fica mais na minha musculatura. Então, eu deixei de ter aquele incômodo que eu tinha antes. Então, ó. Eu estendo levemente para trás, e o cotovelo fica levemente inclinado para trás. Então, eu tenho uma vantagem articular, eu diminuo a minha pressão na articulação e o cabo me permite uma tensão até o final. Se fosse na barra, no finalzinho aqui eu já estaria perdendo a contração. O fato de eu estar no cabo, eu tenho uma pressão constante. Então, eu posso ir até o final, fazer um pico de contração e voltar de forma controlada. E mais uma vantagem. O teste, na hora que eu acabo, eu tenho que me virar com esse peso aqui. O cabo é só eu soltar e eu estou na polia. Então, eu também diminui o risco de acidente. Fechada a nossa primeira dica. Já vamos para a segunda dica, que vai ser aqui também. Então, um detalhezinho bastante eficiente que você pode adicionar após a falha. Então, você fez o seu teste pesadão, aquela série válida. Foi até o limite. Quando chega na última, que iria ser o seu limite. Depois você ia finalizar, você vai adicionar algumas repetições parciais. Só o finalzinho aqui. Então, se eu consigo fazer 10, 12 movimentos por completo, chegando ao meu limite, eu ainda consigo mais 5 ou 10 parciais. As repetições parciais, elas são bastante eficientes se você as adicioná-las no exercício correto. E quem acompanha o canal aqui vê, eu gosto bastante de explorar repetições parciais, mas tem os exercícios certos. O tríceps testa é um deles. Fica bem interessante ao final das repetições completas, quando chegar a falha, você tirar algumas parciais. Com esses testos aí, me fala. Terceira dica, galera, vai ser numa execução, na forma de execução. Então, eu vejo muita gente fazendo o tríceps na polia aqui na corda, dessa forma. Isso aqui vai servir para a corda ou para a barrinha, seja ela reta ou numa pegada W, numa pegada V. Então, a pessoa fica um pouco longe do cabo e joga ele lá para trás. Aqui, eu acabo aliviando. Eu não tenho tanta pressão. Então, qual que vai ser a minha dica aqui? Fica mais perto da segue do cabo. Posiciona o seu cotovelo levemente à frente. E estende levemente à frente. Aqui, eu tenho uma pressão mais interessante lá no final do movimento. Aqui, eu acabo aliviando. Ele está bem levinho. Vou aumentar um pouquinho. Veja uma diferença. Quando eu estendo à frente, a tensão que eu tenho, e quando eu jogo para trás. Aqui, ele acaba aliviando. Então, posiciona o seu cotovelo levemente à frente, fixo e estende à frente também. Um, dois. Explorando também o pico de contração. Um, dois. Um, dois. Então, ó. Corrimento levemente à frente. Bom, é normal isso, tá? Então, tem que ser um posicionamento que você fique mais confortável. O Nescau, por exemplo, ele vai fazer o francês. Ele consegue segurar aqui. Só que o cotovelo dele fica mais aberto. O William Martins é um cara dessa largura. O cotovelo dele já fica mais aberto. Eu consigo ficar aqui, ó. Com esse cotovelo mais fechado. Mas não é a regra que você tem que se posicionar nesse exercício com o cotovelo fechado. Se você precisa pedir para o seu amigo para alguém vir fechar o teu braço para você fazer esse exercício, você está saindo do seu conforto articular. Então, você vai pegar e se posicionar aqui da forma que você melhor fique confortável. Com isso, com certeza, você vai realizar o exercício com a melhor eficiência, com o melhor controle e assim ter melhores resultados. É isso aí, galera. Vídeozinho rápido aqui para vocês. Com detalhezinhos simples, porém muito eficientes. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like. Deixa seu comentário. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda aí a bater rapidinho os 500 mil inscritos, que é a nossa meta. E fica de olho no canal que a gente vai trazer dicas como essa para todos os grupos musculares.